Foram anunciados os banners de classe e AP pela metade pelas próximas semanas, a campanha de mil dias e um aviso sobre o corona, além de um interlude do Enkidu, mas esse já está no jogo. Vamos falar sobre as notícias e dar uma olhada nos banners. Bem-vindos ao Gashahel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando pelo que já começou, um novo interlude do Enkidu entrou dia 18 no jogo. É necessário terminar Shinjuku, por algum motivo que eu não faço ideia, Star Bond 4 e Ascension 2. Esse interlude só dá um quarto de recompensa e eu tô falando dele pro vídeo não ter menos de 3 minutos. Agora indo pras coisas relevantes, teremos AP pela metade em toda a história. A campanha dura do dia 20 até o dia 2 de abril, então aproveitem pra farmar durante a quarentena. Eu já expliquei e eu vou explicar sempre, mas toda a história até Solomon já está com AP pela metade, por isso que eles dizem que tá um quarto. Mas na prática, só tá pela metade mesmo. Sobre as pseudo-singularidades, elas serão todas as free quests com AP pela metade pra primeira conclusão. As main quests de Fuyuki até Solomon terão AP pela metade, as free quests de Shinjuku até Salem terão AP pela metade. Só pra deixar claro de novo, as free quests da main quest não terão AP pela metade, e as main quests das sub-singularidades não terão AP pela metade. Então se você é um preguiçoso que só fez a história e abandonou as free quests, agora é a hora. Eu provavelmente vou continuar não fazendo elas. Mas mesmo sem o AP pela metade, eu devo começar a Salem já semana que vem, então muitas lives pela frente. Agora vamos pro que vocês realmente querem saber, os banners de classe. Também do dia 20 até o dia 2 de abril, teremos banners de classe. Eles vão mudar todo dia, ficando apenas um dia a cada, e repetindo duas vezes. São muitas datas, então fiquem só com as datas escritas aqui na tela. Todos os servos do jogo, com exceção dos limitados e de evento, estarão disponíveis nos banners. Ou seja, todos os servos fixos e os storelockets. Mesmo se você não passou pelo servo na história, ele pode aparecer nesse banner. Eu só recomendo esses banners se você está desesperado por qualquer coisa de uma classe em específica. Eu sei que tem muita gente com o complexo de ter todo o suporte dourado, um douradinho de cada classe. Mas, como temos muitos servos nos banners, a chance de vir um personagem em específico é bem baixa. Então, caso você for rodar, tenha certeza que mais da metade dos servos vai te deixar feliz. Se você for rodar por um ou dois servos específicos, eu recomendo esperar um reti-up solo do personagem. Seiji, como saber quais personagens são bons? Eu estou fazendo uma série de vídeos de classes dos personagens, falando sobre todos de cada classe, dentro de uma raridade. Por enquanto, só temos de Saber, Berserker e Caster. Então, caso você esteja tentado a rodar em um desses banners, recomendo verem o vídeo para saber o que cada um dos 4 estrelas faz. Eu ainda não comecei a fazer os vídeos dos 5 estrelas. E agora que eu dei toda essa explicação, eu preciso repetir que eu não recomendo que vocês rodem em nenhum desses banners. Logo logo temos um banner solo do Waver, depois temos o reti-up do Apócrifa, com bons personagens, e, como vocês estão cansados de serem alertados, temos a SCAD no meio do ano. Então eu não recomendo que rodem aqui. Algo não muito relacionado ao jogo em si, mas só para deixar vocês informados, o Fate informou que devido ao coronavírus, mensagens para o suporte vão demorar mais para serem respondidas. Apesar de vocês estarem a salvo dos furtos de celular em casa, lembrem de ficar com o código de transferência sempre pronto, para evitar que você perca mais de uma semana de jogo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, o vídeo de como salvar a sua conta vai estar na descrição. E uma última informação, que foi anunciada quando eu já estava fazendo o vídeo, teremos a celebração de mil dias de jogo. Todos que já completaram o Fuyuki antes do dia 21, vão ganhar 10 Quartes. Os 10 Quartes vão ser entregues no dia 21 e apenas no dia 21, então tenham certeza de logar para garantir eles. E com todos esses pequenos avisos, encerramos aqui. Muito obrigado a todos que viram até aqui, obrigado por se inscrever no canal e deixar um like, e aquele obrigado especial a todos que apoiam o canal. Ainda mais para Azushi, Pepe, Shinobu, Altani, Kiju, Aya e Hanna, vocês são demais. E esse foi o Gacha Hel, e como sempre, bons rolls e bom farm. Tão mais tranquilo fazer vídeo curto assim?